E aí, diretor? Vamos lá, final do Masterchef hoje, né? Olha o do Granolão! Olha lá! O que é que é o Band? Demora, estamos descendo aí, braço! Vamos aí, vamos aí! Aí chega lá a maior tensão, você vai ver todo mundo, pá, tenso! Afinal, ela vai ser ao vivo, não sei o quê! O Masterchef, ele é muito importante na minha vida. Eu vou gravar por três meses, gravando diariamente aí na Band. O Masterchef ali, eu sou o que eu sou, né? Na minha vida, no meu dia a dia. E poder falar um pouco do que eu penso em relação à gastronomia. Ali eu sou um jurado, né? E é legal poder ver na rua quando eu ando e as pessoas... Pô, eu sou fã, você me inspira! Da hora, da hora! E a todo mundo, é criança, adolescente, é velho, é homem, mulher... Tem de tudo! E aí, parceiro? Beleza, campeão! E aí? Quem vai ganhar o Masterchef? Rapaz, a disputa vai seguir! É! Tem que emagrecer um pouco aí, mano! A perna, mano! A perna! Olá! E aí? Tudo bem? É! Olha a nossa amiga aqui dentro do jornal! Tudo joia! E aí, tá bom? Tudo bem? Vamos aqui na Band, aqui é minha segunda casa, ó! Aqui é todo o pessoal aqui do Masterchef, aqui a produção, fica aqui! Oi, tudo bem? Olá, ó! Tudo bem? E aí? Tudo bem? Não, pra você! Que elegância! Tô dando pintada, bonita! Nossa, eu passei um pouquinho, ó! Tô colher penetrante hoje! Você joga! Você joga! Cheve, você passou o roteiro já? Tá tudo certo? Gretchen, olha aqui, ó! Maravilhosa! Vai estar na sala tinta! A Gretchen vai estar aí? Vai! E aí, Erick? Tudo bem? Curtou o cabelinho? Tá bonito, hein? Maravilhosa! 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 Você vai fazer um link ao vivo com... Tem um link! Ao vivo! Uma entrevista ao vivo pra o estúdio e pra você em outro lugar, com um repórter! Como se tu ouvir no ponto? A câmera lá no Gordinho! Mentira! Ó! As abides estão no fibrobar! Mostra pra mim! Mostra outro! Para aí, Gretchen, escolhe! Essa não! Essa! Essa aqui! Vou fazer o... Obrigado, Gretchen! Se quiser, um dia, te autorize a gravar na minha casa, na minha cozinha, para ver como que é coisinar! Como que é coisinha? Vê aqui fazendo uma boa comida! Olha! Já põe a bolsinha, para não me esquecer! Vou fazer uma campanha, chefe, com você! Paola Carucela! O que você está fazendo? Tudo bem? Tudo bem, professor? Paola! Prazer, Henrique! Que graça! Parabéns! Tá bom? Eu vou assim hoje! Legal! Vai fazer parada com o Jaquete! O Jaquete que está lá! Toma, chefe! Obrigada! Olha aqui, ó! O tapete vermelho! É tipo o Oscar, né? Fala, chefe! Beleza? Tudo bem? Beleza, irmão! Boa final! Beleza? Os participantes vão entrar por aqui, ó! Vai ter um monte de gente aí na arquibancada! Mais gente dentro do estúdio! Gente no outro estúdio também! A gente grava os programas ali dentro do estúdio! Mas, afinal, tanto de gente que vem! A outra pegada! Calor humano! Pessoas torcendo! É emocionante! É bem legal mesmo! Tem boa mão ou não? Caraca! E aí? Tudo bom? Beleza? Tudo bom, baby? Só ele que é um pouco folgado e fica causando nas gravações aí, mas... É bonzinho, né? Dormindo! Descansando ele é bonzinho! Olha a grande final, ó! Um palco que a gente fica aqui, ó! Todo dia! Que é montar todas as bancadas com as cozinhas! Estúdio grande! E tem a área que a gente vem fazer a... Olha os parceiros aqui, ó! E aí, porra! Beleza? Vamos, meu querido! Beleza? Vamos! Já que aí é... É zica, é zica! Olha a Paola falando sozinha, treinando o texto, ó! Ela fica andando falando sozinha! E eu tô aqui, não peguei o texto! Tem que decorar, senão... Vai azedar! Tudo bom? E você? Tudo jóia! Essa aqui é a Mimi, ó! Ela põe ordem na casa aqui, ó! Dá bronca em todo mundo! Na porra toda! Na porra toda! Isso aí! Ela não! Decorou o texto? Fogaça nunca vai abrir! É foda e fogaça foda! Não! Não pode! Você não pode revelar os segredos que acontecem de trás da... Poxa uma cara! Poxa! Poxa! Chegou! Chegou chegando, bagunçando a sorra toda! Uhul! 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 Zuzu, bem! Nada que eu não esteja acostumada, você sabe, né? Vou tentar onde prende o microfone nesse vestido. Estava aqui tentando dar urgência nele, mas por enquanto eu vou... Olha! Parou! Calma! Minha cara! Está meio transparente, hein? Está acontecendo o empate final do Masterchef Brasil. Cheio de emoção e também muito nervosismo. E vamos ver quem conseguiu fechar com chave de ouro número 1. Mariatona, ouro número 1. A gente joga já já com a gente. O ensaio feito, agora vamos ver quem vai ganhar, né? Tá? Quem vai, vai! Que aí! Poxa! 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 E aí, filhão! Souça! Está bonitão! Olha! Vamos! Sério! Pronto! Mais um! Já que é um pequenininho. Sempre, né? Foi! Obrigada! Tudo bem? Adoraram o meu cabelo? Nossa, foi incrível! Oitenta! Eu adorei! Tchau! Vamos recolher! Eu já esqueci de marcar! Isso! Já foi! Hoje influenciei todo mundo, tá? Você vai votar no que eu te falei, né? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Manipuladora! A Paula manipula todos! Olá! E aí! Tudo bom? E aí, gente? Tudo bem? E aí! Olha o Kaká aí! Como vai? Saudades de você! Tudo bem? Tudo bem! Você vai aprender a jogar futuros? Não! Não! E aí! Prazer! Tudo bem? Prazer! E você? Tudo ótimo! Cara, parabéns do restaurante! Você foi lá vencer? Ah, que bom! Eu nunca pensei que seria tão divertido! Se eu soubesse, eu teria vindo antes! Tem que ver esse tipo de sapato! Você voltou no braço? Não! Voltei! Não! Aquela vez eu não consegui! Mas tente uma próxima! Aê! A pergunta que eu vou declarar, Cheves, é qual seria um cardápio de vocês para a grande nossa valeria desenfinada? Qual cardápio? É! Você faria? Vamos lá! Vamos lá! Um creme de ervilha com caviar, carne de siri, peito e prato principal! Um creme de chouriço com uma tinta, uma massa de tinta negra, de lua e um vinculado! Sobremesa com Brigadeiro com seu vinte paçóis! Você te tem como desculpa, né? Esse passagem? Ei! Ei! E aí, Raul! Cadê meu texto? Cadê meu texto? Cheguemos. Quem você acha? Você tem duas chances. Ai, meu Deus do céu. Babá de chefe. Você vai consertar esse cafezinho? Não quero, como você quer? Não, eu quero. E Maria Antônia, frente a frente, na grande final. De todas as temporadas de Avalores, sem dúvidas, mas que a gente espere que um faça de um jeito mais bom. Cinco, quatro, três, dois, um... ... ... ... ... ... esperando, eu, inclusive, as grandes no final do Masterchef 2018, ao vivo dos estudos da Bandia em São Paulo quando acompanhar o grande evento de astrológico do ano, a escolha do grande vencedor dessa eleição. A gente espera uma noite cheia de lição, cheia de festa, os nossos estudos estão preparados para a gente assistir juntos a grande disputa da S.A.U.